Música Passo com a minha bunda grande na cidade sobem má Tá a pensar, tá no leilão, teu papai já quer pagar Isso não é normal, então com raiva vão se vacinar Quero é capim, eu tô a gosto é de capim Ficou tipo passou, passou, ficou tipo passou, passou um avião Ficou tipo passou, passou, ficou tipo passou, passou um avião Essas mudas todas são filhonas, mas querem se mentir com a mãe grande Até podes perguntar ao teu damo se ele não gostou bem do meu design Eu sou vossa mami, todo mundo sabe, estou a vos levar numa cueca grande O meu game é duro, não me tenta, porque pra correr tens que ter mindaz Mãe, não vê se o tempo acabou Só que tá na mulata, que capim não mata Só que não se compara, mamba é cara, good e brada Quando a banda, baby baba, é coisa pra mais velho Passo com a minha bunda grande na cidade sobem má Tá a pensar, tá no leilão, teu papai já quer pagar Isso não é normal, então com raiva vão se vacinar Quero é capim não, tua gosta é de capim não Ficou tipo passou, passou, ficou tipo passou, passou um avião Ficou tipo passou, passou, ficou tipo passou, passou um avião Uá, passou, voou, passou, toda boa, perigosa, toma like, you know Uá, passou, onda bem grande que parece trânsito Uá, muda, muda, que deixou qualquer papoite babando Uou, bem elegante, uou, tá mais chique Uou, tá mais VIP, me deixa sick Uou, bacabacobi, é um incesto cada vez que jogo É verdade que eu jogo bonito, princesa da Disney quer tirar foto Passo com a minha bunda grande na cidade sob em mar Tá a pensar, tá no leilão, teu papá já quer pagar Isso não é normal, então com raiva vão se vacinar Quero é capim, eu tô a gosto é de capim Ficou tipo passou, passou, ficou tipo passou, passou um avião Ficou tipo passou, passou, ficou tipo passou, passou um avião Nós continuamos a controlar o plano Latino Valtos Radio Flow Tauria Novilato, o blogger da confiança Tauria Novilato, a terçabol, a terçao Canvias e Tr JIM Tauria Novilato, o blogger da confiança Tauria Novilato, o blogger da confiança O que é o que é o que é?